Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no dia de hoje houve uma grande confusão no Parlamento Português porque Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República, foi obrigado a intervir favoravelmente ao Chega porque a liberdade de expressão do Dr. André Ventura estava a ser posta em causa pela esquerda enquanto o próprio fazia a sua intervenção. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado adiram ao plano de apoio ao canal. Têm também na descrição o MBOA para o caso de quererem fazer alguma doação. Venho então mostrar-vos este vídeo que eu acho que é ilustrativo do conforto com que a esquerda estava no poder a decidir o que era ou não legítimo de ser dito e, com estes tiques ditatoriais, percebemos exatamente quem é que é favorável à liberdade. Para começar este vídeo e antes de começar este vídeo, queria só parafrasear Jordan Peterson em que ele diz se queremos pensar verdadeiramente sobre um assunto, temos que arriscar ser ofensivos. Vamos então ouvir este vídeo que eu acho que é ilustrativo daquilo que tem sido a esquerda em Portugal. Não é necessário, não é necessário, não é necessário. O Sr. Deputado tem liberdade de expressão para se exprimir, tem liberdade de expressão para se exprimir. Tem absoluta liberdade de expressão para se exprimir e o julgamento do discurso político não é meu nem de nenhum deputado aqui da Assembleia. Será pelo povo nas votações. Faz favor. Se uma determinada bancada disser que uma determinada raça ou que uma determinada etnia é mais burra, mais preguiçosa ou menos digna, também pode? Sra. Deputada, no meu entender, pode. Mas caros, isto é ilustrativo daquilo que se tem passado em Portugal. Aliás, eu acho que o Augusto Santos Silva nos deu a lição de que podemos ter efetivamente um Presidente da Assembleia da República tirano. Quero, antes de mais, parabenizar a atitude do Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco. Não por ele estar do lado do Chega, aliás, porque poderão agora dizer, bom, claro que dirias isso porque ele está do lado do Chega. Não, não é o caso. Ele já repreendeu, por exemplo, o doutor André Ventura desde que este mandato começou e nem por isso eu estive contra ele. Portanto, não é isso que está em causa neste momento. Agora, eu considero que Aguiar Branco foi um verdadeiro defensor da liberdade de expressão e a esquerda mostrou aqui mais uma vez que existe um determinado número de coisas que não pode ser dito dependendo da avaliação dos próprios. Ora, eu gostava de vos referir, e eu acho que esta ideia é importante, por exemplo, que no Parlamento Europeu há uns anos atrás, já não me lembro sinceramente da nacionalidade do deputado, também é irrelevante para o caso, que dizia que os portugueses, ou que Portugal, era meninas e vinho verde para suavizar o discurso, para não ter o vídeo a ser mandado abaixo. Tivemos também a doutora Ana Gomes, há coisa de uma semana ou duas, a dizer que o doutor André Ventura se tirasse, e cito, as gravatas coloridas, e vestisse, por exemplo, o fato de treino, poderia ser confundido com um argelino, ou com um marroquino, ou alguma coisa do género que ela tenha dito. Eu agora pergunto, acham que estes dois comentários que eu trouxe novamente à discussão, são mais ou menos ofensivos? E agora eu pergunto-vos, através de que critérios é que nós podemos definir se algo é ou não ofensivo? Mas, ofender é suficiente para impedir uma pessoa de falar? Isso não é verdadeira liberdade de expressão. Eu pergunto-vos e dou o exemplo de comediantes que eu sigo e que refletem, às vezes, sobre este assunto. Aliás, na América é comum vermos pessoas de várias áreas a falar, por exemplo, no podcast do próprio Jordan Peterson, e a refletirem sobre este assunto. É curioso nós acharmos que, por estarmos ofendidos, temos a legitimidade de impedir que alguém se expresse da forma que quer. Ora bom, se um comediante estiver em palco e fizer uma piada, eu não acredito que exista uma única piada que não ofenda uma única pessoa no mundo. Portanto, se nós abrirmos o leque para um determinado número de pessoas, independentemente de quantas forem, nós provavelmente vamos ofender uma pessoa. terá ou não legitimidade um comediante para fazer piadas se essas piadas ofenderem uma única pessoa que seja? Mas, no caso de existir a possibilidade de condicionarmos a verdadeira liberdade de expressão através de alguém que diga o que é discurso de ódio, eu pergunto-vos, através de que critérios é que nós definimos o que é discurso de ódio? É ofender alguém? E se alguém estiver ofendido, é legítimo impedir uma outra pessoa de falar porque essa pessoa se sentiu ofendida? Eu relembro-vos que nós estarmos ofendidos com algo pode até depender do nosso estado de espírito. Portanto, se nós tivermos uma noite mal dormida, muito provavelmente podemos nos ofender com mais facilidade. Isso, todos nós conseguimos compreender isso. É uma questão de humor. Portanto, uma noite mal dormida é suficiente para o impedimento de alguém falar sobre um determinado assunto? E eu pergunto se é assim tão dramático dizer que os turcos não são conhecidos por serem os maiores trabalhadores do mundo? Portanto, bom quer dizer, eu efetivamente não sei como é que os turcos são conhecidos, não é isso que está em causa. Mas acham sinceramente que é legítimo impedirmos o doutor André Ventura por ele ter feito este comentário. E o Aguiar Branco acrescentou uma nota que eu também considero importante. Quem tem a legitimidade em democracia para fazer avaliação de discurso político é o povo. E portanto, o povo neste momento deu mais de um milhão de votos ao Chega. O Chega esteve projetado até para mais do que teve neste momento. O Chega esteve, de dada altura, projetado para 20%. O Chega teve 18% com mais de um milhão de votos. Acredita-se que nas eleições europeias, apesar de ter uma taxa de participação inferior, segundo algumas projeções, não sondagens, mas projeções de analistas políticos e de pessoas até que eu conheço e que fazem essas análises, o Chega está neste momento à beira de poder ter também um grande resultado nas eleições europeias. O povo está a dizer exatamente e está a transmitir exatamente a mensagem que quer. Ouve estas questões do Dr. André Ventura, até porque os meios de comunicação tradicionais não passam um dia sem falar do Chega ou do André Ventura. Portanto, o povo tem toda a informação que precisa e mais alguma. Aliás, nos meios de comunicação tradicionais transmite-se a ideia de que quem vota no Chega é mal formado, é mal informado, é uma pessoa menos digna, votar à direita não é credível, são pessoas mal informadas que provavelmente só têm o quarto ano. E, portanto, quando fazemos toda esta análise, nós percebemos que os portugueses têm, efetivamente, várias informações sobre aquele que é o tipo de discurso do Chega. Aliás, o Chega, neste momento, é demonizado diariamente, precisamente por ter este tipo de discurso nos meios de comunicação tradicionais. Portanto, se o povo não gostasse, não lhes entregava um milhão de votos, inclusive, eu também lhe entreguei o meu. E, portanto, quer dizer, quem é a esquerda? E pergunto, seja o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP, o Livre, o PAN, o que for, quem é a esquerda para dizer aquilo que pode ou não ser dito? Mas quem é que define o que é discurso de ódio? Temos ou não liberdade de expressão? E eu acho que sempre que apanhamos um verdadeiro defensor da liberdade de expressão, seja o doutor Aguiar Branco, seja, por exemplo, o Elon Musk, no X antigo Twitter, que, quando começou a impedir que os moderadores de conteúdo deixassem de banir determinado conteúdo porque ele considerava que a liberdade de expressão devia ser isso mesmo, liberdade de expressão, vemos que as pessoas ficam escandalizadas. Dá a sensação que as pessoas ou não sabem o que é liberdade de expressão, ou não a querem propriamente dita. E, aliás, eu acho que quem não quer liberdade de expressão já demonstra alguns tiques ditatoriais. É legítimo termos um crime de opinião? É legítimo prendermos pessoas por dizerem algo que não gostamos? Temos ou não liberdade de expressão? Eu acho que é uma reflexão digna de ser tida. E mais, esta questão da esquerda estar contra não é algo chocante. Os tiques ditatoriais estão cada vez mais à vista e, apesar das acusações de extremismo para o lado do Chega, percebemos que os que defendem condicionamentos à liberdade de expressão acabam por ser, no fim do dia, sempre os mesmos. Mas, bom, meus caros, tivemos este episódio dramático, não chocante. Não digo que seja chocante porque é algo que a esquerda já nos habituou nos últimos anos. E, portanto, tivemos mais um episódio dramático em que, aparentemente, o André Ventura não pode dizer que os turcos não são conhecidos por serem grandes trabalhadores. Bom, a Ana Gomes também disse que os marroquinos ou os argelinos são conhecidos por causa da barba e apontou isso ao André Ventura. Seria a Ana Gomes xenófoba e racista? É a pergunta que fica no ar. Mas, claro, como a doutora Ana Gomes é de esquerda, isso já não interessa. Meus caros, da minha parte era isto. Logo, têm uma live stream de um debate para as europeias. Sinceramente, já não me recordo quem é que vai participar. Mas apareçam. Vou estar eu e o Miguel, se tudo correr bem. E, portanto, da minha parte é isso. Apareçam, estejam presentes, vão gostar. Se não nos quiserem ouvir, pelo menos tenham companhia para ver o debate. Já sabem, têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.